chegando todos aí. YouTube no ar. Instagram no ar. Gostaria muito de transmitir também pro Facebook, mas eu acho que vai ser difícil. Hoje eu fiz uma engenhoca aqui, né? Consegui fazer uma engenhoca. Tô aqui com a minha webcam apoiada no telefone e assim eu posso olhar pra um lugar só ao mesmo tempo e falar com todas vocês. Vou mandar uma boa noite aqui. E enquanto enquanto Paloma Paloma tá ali, ó. Atenta, hein? Atenta. Vou dar um tchau pra todo mundo aqui. Eliane, todo mundo. Letícia. Eu tô só terminando de arrumar umas coisinhas aqui, tá bom? As coisas que eu vou, que eu falarei hoje, coisas que eu falarei hoje, importante. Vou deixar aqui tudo já no esquema. Correria. Correria é isso, né? Hoje eu não gosto mais dessa história de correria. Boa noite, YouTube. Guti, Ellen, Paloma. Boa noite. O pessoal tá chegando. Vamos lá. Entrei cinco minutinhos antes pra dar aquela esquentada. Tá? Eu tô... Boa noite, Sônia. Galera, quem puder compartilhar em algum lugar essa live, me ajuda aí. Na última aí, teve um monte de gente que ficou aí sem entender como é que uma aula dessa de graça não tem muita gente acompanhando, né? Como é que pode? Tem que ter muita gente aqui, caramba. Quero todo mundo aqui. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô com a tela aqui, monitor, pá, tá? Então, como eu falei, eu entrei cinco minutinhos antes para já ir aqui esperando vocês chegarem porque nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso nosso YouTube, nosso Instagram demora um tempinho pra avisar todo mundo, né? aquela coisa toda. Então, a gente vai vai aos pouquinhos o horário tá aqui, né? Dez minutos aí pra vocês chegarem, todo mundo se situar. Eu vou passar agora aquele e-mail caprichado. Por quê? Eu podia deixar pronto o e-mail? Eu podia deixar, mas a correria, né? a gente acaba vem logo. YouTube e Instagram. YouTube. Link. Instagram. Galera, vou pedir pra vocês, por favor, no Instagram, muito coração se o áudio estiver bom, som tá bom, tá legal, não tem nada atrapalhando, tá? Por favor, pra vocês me ajudarem. YouTube. Galera do YouTube, joinha no vídeo, like no vídeo, som tá legal, som, som tá bom, top. porque, cara, é aula de uma hora e meia no mínimo, né? No mínimo. No mínimo, tá? Vamos aqui, uma hora e meia pelo menos, e aí o que vem a mais é lucro. Então, terminando aqui o e-mail, que eu vou mandar pra galera agora, ver logo. YouTube, Instagram. 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 Vamos ver. aqui, colocarei Olenque, muito obrigado muito obrigado, som tá legal assim a gente vai vai começar legal, vou botar aqui o link do vídeo show de bola vamos lá, vocês vão aproveitando quem ainda não é assinante do canal se inscreve porque essas aulas já começaram aí há três semanas né, então daqui pra frente muito mais muito mais quem já me acompanha, a gente tem aí Elisabeth, Sônia Gutiérrez, Paloma tá todo mundo aí, eu quero vocês cada vez mais aqui porque eu vou derramar aqui um monte de conteúdo, cara, vocês é aquilo, ó nove e seis né essa é a hora da chegada, todo mundo chegando caderninho caderninho Paloma, tá com o caderninho na mão? Caderninho né, caderninho ó, ó caderninho canetinha canetinha na mão tá porque depois que perder a informação vai pegar vai trazer de volta sabe que é pior, né vamos lá eu tinha programado aqui mostrar na prática a utilização daquela calculadora que eu criei pra calcular preço mas não deu certo aqui a minha montagem de tela compartilhar a tela então o que que eu vou fazer? vou gravar um vídeo bonitinho vou colocar no canal sem estresse tá bom? sem problema pra todo mundo ver é vou botar o vídeo gravadinho passo a passo como é que usa a calculadora tá? então não se preocupem com esse assunto nós vamos partir para o tema principal de hoje que é como personalizar lembrancinhas que diabo é isso, né que negócio é esse de personalizar lembrancinhas do meu jeito eu vou mostrar pra vocês como é que eu e a Raquel a gente fez muita coisa aqui ainda fazemos e eu quero passar isso pra vocês do jeito mais prático simples, né porque muita gente me pergunta né, manda o whatsapp manda e-mail como é que eu começo hoje mesmo eu devo ter recebido umas 4, 5 perguntas dessas no whatsapp como é que eu começo eu não sei o que eu faço eu não sei como é que eu faço eu não sei o que eu compro né como é que eu personalizo uma lembrancinha como é que eu crio um produto personalizado enfim pessoal agora vou dar o clique final aqui no botão vamos lá a gente já tá aí com a princípio 8, 10 pessoas no Instagram no YouTube nós já estamos com 8 também o pessoal começa a chegar já já eu vou mandar aqui o e-mail para muitas pessoas e aí o pessoal vai chegar mais também né pá 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 enviar agora vamos lá e aí aquilo quem veio veio você que tá aqui isso não importa quem veio veio quem não veio vai perder sabe por que vai perder porque por mais que eu deixe a aula lá no canal você não assiste de novo vai demorar pra você assistir de novo vai demorar pra você assistir no mesmo ritmo daqui entendeu então boa noite Denis Marilene Nauva já falei Gutiérrez já tá aí um tempo então se você não assistir hoje agora que é o legal aqui na hora que a gente interage depois você pegar né com calma uma hora e meia uma hora e cinquenta de vídeo pra assistir né acaba fica difícil você acaba tem que assistir Regiane boa noite você vai ter que assistir um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho ali né então assim hoje é o dia agora é a hora né quem tá no Instagram quiser ir pro YouTube vem porque a única coisa chata que eu comentei na outra aula é que no YouTube não acaba dentro de uma hora né então é claro você estando aqui a live do Instagram termina e eu abro outra na mesma hora mas no YouTube é tranquilo não acaba a gente fica aqui duas horas três horas quatro horas seguidas e não tem essa interrupção né já aqui no poxa tô com os comentários aqui do Instagram parados cara todo mundo chegando Drica insista voltou muito legal show de bola todo mundo aí deixa eu ver aqui como é que estão as coisas Isabelle de Maria a interrupção quando comecei a fazer ah como é bom escutar isso cara ainda bem ainda bem que um pouquinho eu consegui te empurrar e te ajudar né Isabelle e como é que tá hoje como é que tá hoje show como é que você tá vamos lá gente não vou esperar porque vocês estão aqui e agora eu serei pontual já falei né não vou ficar aqui enrolação esperando já dei os 10 minutos é né já ajustei tudo aqui agora vambora nós aqui que tem muita coisa pra falar é o que que eu separei pra hoje tá o que que eu separei pra hoje separei Isabelle show de bola muito bom muito bom vamos melhorar então você pode melhorar tá então o que que eu deixa eu tentar apoiar aqui pra não tremer muito a câmera ela tá na mesma mesa que eu estou sentado tá então tem que ficar assim imóvel é botar as mãozinhas pra baixo aqui o que que eu separei hoje pra gente falar como personalizar lembrancinhas mas sem lenga-lenga tá não vou ficar aqui né eu sou mais prático sei eu sou homem diferente sei lá então eu vou ensinar do jeito rápido do jeito melhor do jeito que você não tem que ficar pensando muito pra você montar o teu negócio e assim não é só lembrancinhas né hoje eu quero falar pra mais pessoas personalizados papelaria artesanato né muita coisa de artesanato você pode criar e personalizar né teu teu serviço de decoração enfim vamos ajudar mais pessoas é como personalizar lembrancinhas eu separei esse assunto e dividi em duas partes tá primeiro a gente vai falar de produto tá produto produto em si o que que é a lembrancinha como é que você é e é tão simples que as vezes cara tem muita gente bloqueada muita gente travada né e à toa porque uma coisa simples que você vai conseguir fazer rápido que você não tem que gastar muito tempo tá você não tem que gastar muito tempo em produto gastar muito tempo que eu digo assim na dúvida se eu faço se eu não faço se é muito difícil se é muito fácil não você tem que pegar e criar logo tá e aí eu vou explicar depois primeira parte sobre produto segunda parte sobre personalização né que aí sim é o grande detalhe do negócio então a gente vai falar sobre produto né eu vou falar um pouco dos tipos de produto né como é que você faz pra escolher o que que você vai fazer com aquele produto né e depois a personalização né criação de arte cuidados que você tem que ter coisas que você tem que fazer né eu tô aqui com o material né ó material da aula preparei aí anteontem o material tá aqui ó tudo aqui prontinho tá pra gente falar bastante por isso que eu tô dizendo aí caderninho irmão Laís boa noite Aline Josiane todo mundo aí boa noite boa noite então vamos lá antes de eu falar disso tudo de produto personalização eu quero fazer uma uma eu sempre faço né uma preparação pra você chegar nos dois assuntos com a mente mais aberta com a mente mais mais envolvida nos dois temas que na verdade os dois temas estão relacionados um com o outro né então a primeira coisa eu essa semana eu um dia que eu fiz uma live eu não lembro agora o horário mas foi foi de manhã se não me engano e ali com várias pessoas foi só no instagram várias pessoas a gente conversando alguém 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 comentou assim ah Fabiano eu acho eu adoro eu adoro esse trabalho eu adoro né personalizados lembranças enfim eu adoro isso tudo mas eu não tenho criatividade né isso aí não é pra mim não tenho criatividade e aí aquilo ali na hora me me marcou um pouco me deixou assim preocupado porque a pessoa tá se travando né a pessoa tá se bloqueando né o que a gente chama de uma crença limitante é uma crença que tá limitando ela e ela está na cabeça dela que ela não que ela não consegue fazer porque ela não é criativa ela não tem criatividade e aí eu entrei nesse assunto entrei nesse assunto explicando o seguinte a criatividade ela é uma como é que se fala ela é uma aptidão ela é um que é desenvolvida né então a gente desenvolve a criatividade como é que a gente como é que a gente desenvolve criatividade como a gente se envolve quem arrisca quem assistiu essa live aí vai saber o que que você precisa pra ser criativa em alguma coisa na arte que você faz no teu artesanato no teu na tua lembrança no teu produto no teu trabalho não importa pra você conseguir criar o que que você precisa ter ou saber vai um segundo aí quem se arrisca um comentário aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá quem se arrisca uma palavrinha só resumo quero ver pra você conseguir ser criativa em alguma coisa pra você conseguir criar o que que você precisa também a Priscila botou aqui buscar inspiração também mas você pode ter uma inspiração e não conseguir criar né você pode você pode ter uma inspiração nossa adorei aquele tema adorei na hora você não consegue criar né praticar tá chegando perto treinar Eveline Eveline tudo bem treinar dedicação tão envolvidas aí tão envolvidas na história determinação também mas a determinação vai ajudar nisso que você precisa pra chegar a conseguir criar e aí eu quero ver se vocês vão concordar comigo né então vamos lá pra gente não demorar muito vocês chegaram perto pra você conseguir criar você precisa de uma habilidade né você precisa de uma habilidade então eu dei até o exemplo nessa aula uma pessoa que quer ser criativa fazendo vaso de cerâmica né usando aquele torno né fazendo ali moldando vaso de cerâmica ela pode ser criativa naquilo ali né Eveline ela pode ser criativa naquilo ali pode pode ser criativa muito criativa mas se ela não tiver a habilidade né de fazer o torno girar no pé né tem um pedal fazer aquele torno girar habilidade com as mãos né habilidade dos movimentos que ela tem que fazer ah se ela quiser fazer um vaso sei lá não sei os nomes mas se ela quiser fazer um vaso formato de pera se ela quiser fazer um vaso no formato né com mais variações ela tem que saber aquela habilidade né não adianta eu que nunca fiz um vaso de argila de cerâmica sentar no negócio daquele não vou conseguir criar nada certo eu não vou criar eu não vou saber criar eu vou fazer qualquer porcaria ali mas não vou criar né então quando você se dedica a aprender a desenvolver essa habilidade isso aí Marilene botou domínio isso aí é isso em qualquer coisa é em qualquer coisa isso trava muita gente entendeu isso trava muita gente porque falta o entendimento de que você se você não está conseguindo criar ser criativa fazer aquela coisa que você quer como por exemplo a gente aqui fala de trabalhar com personalizados com lembranças né e agora vamos expandir isso aí com teu artesanato enfim né um serviço que você faça uma decoração se você não está conseguindo expandir não consegue sair do lugar é porque te falta alguma coisa e o que que falta o domínio de uma habilidade né é simples é simples isso aí envolve o que você estudar você pesquisar você praticar né você repetir você fazer curso né você se especializar numa coisa numa área numa numa habilidade que você sabe que está faltando para você entendeu então vocês tem que ter essa ideia de conexão habilidade vai te dar a possibilidade de ser criativa certo não tira mais isso da cabeça não tira mais não tira mais habilidade vai te dar a possibilidade de ser criativa então quanto mais habilidosa você for né na sei lá na criação de arte digital na no manuseamento de tesoura fita papel embrulhos embalagem quanto mais você for habilidosa naquilo mais tua mente né o teu cérebro vai ter mais recurso para criar coisas inventar coisas né porque que por exemplo eu meu negócio né aqui na minha empresa meu negócio aqui como fazer lembrancinhas é uma empresa eu tenho um blog eu tenho páginas que eu crio variadas páginas que eu crio porque que eu consigo criar eu paro aqui vou fazer uma página assim assado vou usar aquele recurso vou botar a fonte tal vou usar uma imagem dessa com o texto do lado não do lado não melhor em cima vou usar o recurso de sombra um botão porque eu consigo pensar no processo todo antes eu tô criando né eu tô criando e por que que eu consigo criar porque eu já tenho habilidade eu já fiz milhões de vezes eu já estudei milhões de recursos né então essa conexão você tem que ter pro assunto que a gente vai entrar não existe essa história de você não saber eu não sou criativa isso não é pra mim não existe esse negócio tá não existe essa história de não sou criativa isso não é pra mim basta você querer aquela coisa né você tem que querer querer eu quero e eu vou conseguir né pode demorar um pouco mais pode demorar um pouco menos né enfim né depende da tua da tua garra mesmo né então depende da dedicação que você vai ter aí entra aquelas outras coisas que vocês falaram aqui depende da tua vontade de praticar né da das horas de trabalho que você vai dedicar depende de tudo isso vou apoiar aqui ó ó ó sem tremer a mesa então é foco na habilidade tá bom deixa isso aí na tua mente habilidade a gente tem que ter essa habilidade vamos lá vamos entrar aqui então na parte de produto tá o que que eu vou falar pra você sobre produto eu separei aqui algumas coisas então o produto tá se você parar pra enxergar o produto da lembrança do personalizado ele ele é simples ele é fácil não é nada demais se você quer criar uma lembrança né vocês estão vendo aqui atrás ó tem algumas coisinhas ali é se você quer criar uma lembrança basta você definir que aquilo ali vai ser uma lembrança né vai ser uma lembrancinha basta você definir isso bom esse produto eu quero transformar numa lembrancinha então você pega lá um copo desse né um copo de copo de plástico né PVC tá esse copo aqui às vezes é pra bebida mas eu vou transformar ele numa lembrança né e aí você qual é a dificuldade disso aqui ah você já escolheu o produto qual é a dificuldade você pegar né a maleta ah vou transformar a maletinha aqui legal vou transformar numa lembrança essa daqui já é pra ser uma lembrança né mas vou transformar ela numa lembrança você tem que transformar ela certo isso você pode fazer com qualquer produto tá mesma coisa maletinha aqui você vai transformar ela num produto personalizado depois tem mais alguma coisa aqui que a gente pode inventar pode qualquer coisa cara uma carteirazinha aqui uma carteirinha você pode fazer essa carteira essa aqui já é uma já tem uma personalização mas você pode fazer essa carteirinha ser um produto personalizado por que que você pode fazer porque ele tem um espaço ele tem um né ele tem uma utilidade né uma carteira tem uma utilidade entregar as pessoas buscam muito isso dar uma lembrança não quer a gente recebe muita porcaria a gente recebe muita porcaria em festa mas quem quer dar uma lembrança sempre pensa em ser uma coisa útil pra pessoa poder utilizar ficar mais tempo lá com a pessoa né e ter mais a lembrança daquele evento daquele dia né enfim então o produto é a parte fácil é a parte fácil do trabalho porque basta você escolher e hoje tem um mercado aí grande você tem tubete você tem latinha você tem caixinha você tem maletinha né você tem tem coisas que a gente transformava em lembrança e que vendia ainda vende né muito bem que é tipo sabe esses potinhos de acrílico baratinho potinho de acrílico com tampa que vende muito mousse docinho padaria esses lugares a gente fazia um adesivo no pote um adesivo na tampa tirava as medidas criava a arte digital ali pra poxa vendia o pacotinho de 10 potinhos né a toda hora porque é barato e já vai personalizado pra pessoa né pro teu cliente no caso você já entrega um produto personalizado então resumindo qual é qual é o trabalho que você faz é pegar um produto cru né produto cru pra muita gente aqui isso pode ser básico realmente vai ser básico mas vamos falar um pouco é pegar o produto cru e criar alguma coisa criar um trabalho né criar uma arte personalizada e aí você entra na segunda parte que é o que é aqui você já começa o custo do teu negócio né aqui você já começa a levantar um pouquinho mais pra galera do YouTube aqui tá com medo de mexer mais então aqui começa o teu trabalho tá Zegum13 tá falando que a coisa mais difícil é a tinta boa assim é tem uma outra questão que eu vou comentar no final sobre a tinta tá eu vou anotar aqui é tinta que nem todo mundo faz eu vou comentar no final então aqui começa o teu custo né você começa o teu custo com esse produto que você selecionou e aí você começa a ter que pensar já é antecipadamente no teu custo por quê não adianta você achar ah legal esse copo vou fazer nele uma arte personalizada que vai dar a volta no copo inteiro é legal é mas será que em termos de custo pra tua lembrança vai ficar legal precisa ter uma arte que envolva esse copo inteiro né aqui nesse caso o que a gente fez ó a gente criou uma arte nesse tamanho tá mas o que que eu recomendo esse caso aqui é específico nós criamos uma arte nesse tamanho é quando você vai montar né a tua folha de impressão e depois eu vou falar da arte né da qualidade enfim esse tipo de coisa quando você vai montar a tua impressão o que que você já tem que pensar aqui também na hora de criar essa personalização você tem que pensar em quantos adesivos cabem na folha tá você já tem que pensar nisso por quê vai influenciar no teu custo às vezes dois milímetros que você tira no tamanho na largura se diminuir dois milímetros em vez de cinco 4.7 você consegue botar mais dois adesivos na página pra imprimir tá então é uma coisa que você tem que prestar atenção quando você vai criar a personalização não cria de qualquer jeito porque você gostou e fica bonito tá pensa no teu custo se você quer baratear o teu produto pra poder né ter mais até margem né às vezes você faz uma lembrança o que que é a margem margem de lucro né o que que é a margem é a diferença entre o quanto você vende e o quanto você gasta então você tem aqui é o zero aqui embaixo ó aqui embaixo é o zero aqui você teve um custo pra montar aquele produto e agora você vai vender ele por tanto esse espacinho aqui é a tua margem se você já vende esse produto por tanto não adianta você querer aumentar teu preço toda hora pra aumentar o espacinho da margem aqui o que que você tem que fazer diminuir o teu custo que é o primeiro espaço então você tem que estar sempre pensando em reduzir o custo do teu produto e às vezes eu tô te falando às vezes uma mudança ao invés de fazer uma arte desse tamanho a gente fizer uma arte na metade e colocá-la mais centralizada eu vou conseguir dobrar a quantidade de adesivos pois é o cliente vai pagar mais e aí você já pode desenvolver isso né já cria o teu produto otimizado né o que que é otimizado é dar melhor com o melhor custo benefício pro cliente e você pode fazer modificações cara no teu produto quer ver um exemplo que eu vou dar pra vocês da nossa vida nosso dia a dia eu quero ver alguém me dizer aqui que eu tô mentindo quero ver me diz aqui quem não acha que alguns produtos que a gente consome ou consumir diminuíram o tamanho e o preço continuou igual produtos biscoito papel higiênico bala é achocolatado sim paloma é indicado sim é você que define você tem que definir porque o produto é teu o custo é seu então olha esse exemplo que eu tô dando fala pra mim biscoito recheado pega 10 anos atrás quando a gente era mais novo aí e olha hoje né eu já hoje quase não como mais não enjoei mas é me diz aí você vê o produto com o mesmo pois é com o mesmo preço e o tamanho só diminuindo 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 por que que eles fazem isso né por isso por que se ele se ele são produtos que vendem muito né são produtos é é como é que a gente chama quase commodities né commodities é pô arroz né milho trigo essas coisas que o mundo inteiro consome então se pegar pensando em Brasil biscoito recheado é bala né chocolatado pô vende em qualquer canto do país se eles aumentam ou começam a aumentar o preço pra mais lucro né é tem uma barreira nisso aí né eles não podem ficar aumentando o preço talvez você chegar no mercado o biscoito tá mais caro vai parar de vender porque vai ter um concorrente ali que é mais novo vai botar um preço melhor vai ter um né vai ter se o cara dali da Nestlé do negócio começa a aumentar o preço toda semana porque os ingredientes dele ficam mais caros ele não vai vender mais então o que que ele faz pra manter a margem dele ele mantém o preço o preço dele de venda e aí ele vem com as historinhas né vem com as historinhas não nova embalagem pra adequar a a a pra adequar agora a saúde da população né então eles vêm com essas histórias que minha amada Raquel está aqui gente ela entrou pra me assistir meu amor é então eles a margem é o que importa pro negócio a margem de lucro né mesmo de novo zero subir o custo é aquilo que você vai gastar pra produzir né um real e você vai vender a dois reais beleza tua margem é de um real pô você quer ganhar mais você vai aumentar teu preço toda hora não vai toda hora não vai o que que você pode fazer batalhar no teu custo cara pô quantos adesivos eu imprimo numa folha pra fazer esse produto né que eu acabei de falar quantos adesivos eu imprimo aqui uma folha ah dez adesivos pô beleza se eu diminuir um centímetro aqui e meio aqui de lado né pô eu consigo botar mais quatro adesivos na folha pô o custo do adesivo já diminuiu se você diminuiu o custo do adesivo você já diminuiu né o custo do teu produto final aí você entra na correria do empreendedor pô quem é o fornecedor desse copinho aqui fulano me ajuda aí cara eu compro mais de você me faz um preço melhor pô o cara tira lá vinte centavos dez centavos né uma embalagem pô tô usando um saquinho de tô usando um saquinho de de organza pô será que não cabe eu colocar um saco de de celofane bonito um laço e mandar pro cliente eu acho que também cabe assim quando você começa a pensar no teu produto não pensa só em beleza tá não pensa só em beleza você tem que pensar no teu custo na margem que você pode ter e você não como eu tô falando dos produtos aí que a gente compra no meio do caminho no meio do teu caminho você pode alterar você pode alterar né então adaptação pra você conseguir é custo melhor da tua lembrança pro artesanato a mesma coisa né se você cria peça de artesanato a mesma coisa mesma coisa tá adaptar adaptar presta atenção né presta atenção se você não consegue otimizar quer ver um outro exemplo de adesivo é se você trabalhar com adesivo de adesivo redondo de cinco centímetros de palatina é ou pra né milhões de coisas a gente fazia ele conseguia colocar se eu não me engano quinze numa folha pra fazer o recorte com a silhuete só cabia um quinze e aí com o tempo não sei se eu tô não na verdade é pra usar o giracorte só cabia um quinze uma coisa assim a gente pegou adesivo de cinco diminuiu ele pra quatro ponto oito centímetros de diâmetro tá e passaram a caber vinte adesivos numa folha acabou cara o cliente não vai notar dois milímetros de diferença em lugar nenhum né não vai notar então não há problemas em você adaptar é o valor né adaptar a produção do teu da tua lembrança do teu personalizado é outro ponto agora tá falando ainda da tua escolha de produto mas pra que você é consiga atrair clientes consiga atrair é isso aí a Nauva já tá dizendo que que dá a opção de embalagens né celofane organza também você pode ter essa opção cada um vai ter um preço diferente ainda comentando sobre a questão dos produtos que a gente compra né então você vê as grandes empresas as grandes indústrias fazendo isso né eu vou falar pra você ó biscoito recheado pô biscoito era enorme cara se você olhar hoje o negócio tá desse tamaninho e na boa com gosto ruim pra mim virou porcaria gosto ruim antigamente eu me lembro muito bem quem aqui não comia biscoito de São Luís recheado né pô era uma parada né hoje em dia os biscoitos são sei lá cara vagabundo até um passatempo mesmo caramba o negócio era enorme era um quadrado desse tamanho né e tinha né o chocolate era alpino não sei o que devagarzinho devagarzinho cara biscoito era desse tamaninho aí eles inventam a história lá que diminuiu a caloria né não sei o que gordura trans e pá e tira cara os caras tão enxugando o custo diminuindo ali pra não ter que aumentar o preço então ele faz um biscoito menor aquele tamanho menor às vezes o cara lá na matriz dele na fábrica consegue fazer sei lá 10 mil biscoitos a mais com aquela diferença ali de farinha de produto né de matéria-prima aquela diferença que ele tira no tamanho original ele amplia sei lá em 10 mil unidades na fábrica e continua gastando a mesma coisa né então é isso cara ontem antes de ontem mesmo pedi pra Raquel comprar uma bala house pra mim caramba já viu o que aconteceu com a bala house desse tamanho assim então um quadradinho desse tamanho assim agora e você paga o mesmo preço não novo formato nova nova não sei o que novo visual pô fala sério cara outra parada que eles fizeram né ah papel higiênico agora amassa a porra do papel todo né papel higiênico vem no rolo todo prensado ah é mais fácil pra carregar é mais compacto que nada cara se você pensar no espaço que aquela né aquela embalagem de papel higiênico 12 16 aquilo prensado pô aquilo em caminhão de frete liberou com a porrada de espaço cara pensa só às vezes um caminhão de frete de papel higiênico o cara botava sei lá 2 mil pacotes daquele o cara hoje bota 4 mil por quê? ele imprensou né inventou a história que é compacto que é mais fácil aí tu chega em casa fica aquela merda toda amassada que você não roda mais no meu negócio direito mas eles fizeram pra ficar melhor pra gente né que nada que nada tudo historinha então mas é aquilo né é historinha mas as empresas estão trabalhando ali pra reduzir custo é a briga que existe é essa aí reduzir custo cara então você pode você deve aplicar isso também no seu negócio pensar né no custo sem prejudicar o produto é claro essa história dos biscoitos e tudo mais vagabundo chocolate vagabundo chocolate Nestlé chocolate de caixa né caixa garoto tá tudo mais vagabundo hoje se você perceber o chocolate não é mais a mesma coisa é fajuto é fica tudo mole enfim fica tudo tudo velho né fica esquisito então aí prejudica a qualidade pra vender em massa aí eu não isso aí não é legal mas isso aí é um outro mercado né uma outra história é mais pra gente entender o conceito de você pensar né no teu produto por exemplo a maletinha você faz uma arte aqui pra frente da maletinha tá tá vendo que essa arte ela cobre toda a frente da maleta né você pode reduzir um pouco ela pode ser menor cara né ela pode ser menor aqui não a ponto de deixar também o produto feio né porque a arte né é o que chama atenção né a arte é o que chama atenção na lembrança a arte é que vende né eu costumo dizer que a arte é que vende a lembrança então você tem que encontrar ali um meio termo pra você também não prejudicar né não fazer um negócio feio que quando você eu tô com uma rinite alérgica e toda hora tu cinca muito ruim então não adianta você prejudicar o teu produto fazer ficar um produto feio né por conta de também baratear aí também não é o objetivo tá é vamos lá eu tava falando já eu tava entrando já na questão do produto e atração de cliente então tem uma frase legal que eu anotei aqui que eu trouxe que vocês podem anotar isso aqui envolve eu já começo a entrar um pouco na questão do teu público né que você tem que isso eu falo já falei em vários vídeos já falei várias vezes sobre o trabalho que você precisa fazer pra criar um público pro seu negócio pra tua marca né criar um público pra sua empresa como eu tenho aqui vocês como meu público né então eu cuido de vocês eu crio coisas pra vocês eu tento ajudar o máximo que eu possa eu crio cursos pra vocês e é isso esse é o trabalho e a gente o que a gente tem que fazer o que eu tenho que fazer é anota essa frase aí tá anota a frase Ingrid atrasada não tem problema vamos lá vamos embora é anota essa frase você não tem que procurar clientes pro seu produto você tem que mas você tem que procurar o produto pros seus clientes então você hoje se você ainda não começou você não tem clientes tudo bem é uma outra história agora você já tem venda já começou a vender você precisa começar a olhar mais pra esse teu cliente como é que ele é de onde ele vem aonde ele tá que rede social que ele tá usando né e você consegue no mercado de personalizados de lembranças a gente consegue imaginar como é que é a cabeça desse cliente dessa cliente né geralmente é a mulher que compra isso né dificilmente você vê o homem o marido escolhendo as lembrancinhas da festa dificilmente a gente vê o máximo dá um pitaco ou outro quando a esposa a mulher já mostra pra gente mas é a mulher que compra então a cliente a sua cliente é mulher não interessa por mais que seja ah 90 tem algum homem pode ter mas 98% de seus clientes é mulher ponto final então você já tem uma informação do teu cliente quem é né então mulher qual a idade mais ou menos ali dá pra gente saber né quem faz festa pra criança né falando assim de festa personalizado pra festa não maternidade né falando mais a questão de festa a pessoa que faz festa que tem filho qual faixa etária que ela tá entre aí os 23 e 40 anos né ali né que gosta de aniversário que gosta de decoração que gosta de fazer festa quem gosta dessas coisas tá seguindo que perfis na internet então você consegue desenhar isso aí Ingrid é mais ou menos isso aí 25 a 40 anos né assim dá pra dizer que depois dos 40 a pessoa já não tem mais saco pra festa enfim né não sei o que dizer mas o que importante é a maioria tá a maioria do teu público aonde tá essa maioria porque é essa maioria que vai sustentar o teu negócio você vai vender nas bordas fora ali ah pra gente com mais de 40 com menos de 25 vai mas não é a massa não é a maioria a maioria do teu público tá dentro de um limite que você tem que conhecer e é mais ou menos esse aí 25 a 40 anos tá é essa é então é mais essa faixa aí 25 a 40 anos então você tem que criar os seus produtos pensando nesse cliente tá você tem que criar o teu produto para esse cliente você não tem que criar um monte de coisa ah e agora eu vou arrumar cliente pra esse pra isso que eu criei não isso aí é o pior jeito e você não vai conseguir né você vai bater cabeça vai bater cabeça vai bater cabeça e como é que você é e aí entra né é tá vou dar só a dica aqui pra Zegum que tá dizendo vai ter que sair procura saber sobre o perfil de cores tá perfil de cores você tem que instalar o perfil de cores da tua impressora certo então pesquisa procura aí o perfil de cor para o teu modelo de impressão de impressora tá isso aí corrige muito é a cor da tinta na hora que sai a impressão é um arquivo é um um driver que a gente chama né um software que tem que instalar pra que a impressora se comporte de uma maneira melhor com a tinta beleza então você tem que na tua mente pensar em como essa cliente é e ela não é muito diferente de você né porque provavelmente você também gosta de festa você gosta de fazer as lembranças então ela não é muito diferente de você então você tem que criar produtos olhando as tendências né é pensando nos nos temas nos desenhos vendo o que você pode adaptar o que as pessoas estão comentando e aí você vai seguindo esse caminho melhor então é criar produtos para os clientes e não procurar clientes para o produto que você criou esse segundo caminho é mais difícil é pra quem aqui já 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 baixou o manual gratuito né o manual completo que eu entrego é você logo eu te mostro um curso que eu tenho que é o meu negócio de lembrancinhas que é um curso teórico que prepara você para o que vem pela frente né é um curso que tem assim ele passa por é uma hora de aula uma hora e quinze e eu passo eu passo nele por várias coisas que você vai enfrentar que você vai passar e uma dessas coisas são os dois caminhos dois caminhos que você tem para que o seu negócio seja mais parrudo que você tenha que você tenha um negócio mais é num caminho mais mais certo tá ô Márcio eu vou te dar uma pesquisada no Google cara eu não vou saber te dizer agora porque depende da impressora do modelo se for sublimático entendeu tem que dar uma joga perfil de cores para impressora tal joga no Google aí que já vai te dar um caminho então a gente tem dois caminhos para que você tem dois caminhos para seguir para que o teu negócio seja já comece de um jeito melhor mais forte mais firme e se você hoje ainda não faz esses dois caminhos e eu tenho certeza que o segundo você não faz você pode começar a fazer e você tem que começar a fazer tá então vamos lá qual é o primeiro caminho que é o mais tradicional é o mais fácil é o mais ensinado por quê? justamente porque é o mais fácil de se ensinar ah você pega um dinheiro que você tem você compra uma máquina você compra uma impressora você compra uma uma prensa térmica você compra papéis você compra camisas você compra compra toda né e você pode faturar até 4 mil por mês é isso aí compre a prensa e você fatura até 4 mil por mês como você fatura até 4 mil por mês aí sabe o que acontece a pessoa vai lá compra a máquina como já aconteceu comigo minha mãe compra a máquina prensa de camisa prensa de boné tudo e aí monta aquilo tudo tá compra compra um monte de camisa um monte de estampa compra silhuete compra impressora compra algumas lembranças né uns produtos pra fazer compra lá vai na lojinha e tal e aí como é que você faz agora cadê os 4 mil e 500 pra faturar no mês cadê como é que você faz isso como é que você como é que você vende Mimos e Foforices perguntou aqui me dá estratégia para alcançar um público mais sofisticado que é modéstia a parte trabalha pelos documentos elaborados bem fez mas não acho um público só cheia pechincha tá eu vou falar sobre isso Mimos e Foforices eu vou falar sobre isso tá aqui na minha cadê aqui no próximo item é o próximo item tá vou falar sobre isso aí então tá você vai lá compra um monte de coisa e aí e agora como é que você sai do lugar né Marinene divulga tá certo você divulga como né pessoal do YouTube YouTube tá aqui dizendo que tá instável tô com o cabo de rede ligado direto ah eu estabilizou aí né pessoal do YouTube me dá um ok aí dá um ok aí ok galera Instagram sei que tá ok YouTube me dá um ok aí só pra eu saber que tá vocês tão ouvindo aí beleza é pois é a conexão está instável mas vai acabar na próxima live não vai ter mais esse problema não acabei de trocar a internet aqui essa semana tô com fibra ótica desde casa agora cem megas de cem megas de ida e volta né link dá um link aqui pra mim e tá aqui tá aqui o YouTube dizendo que tá instável oxe ó brincadeira hein brincadeira Lana Lana também aí ó de bons tempos hein Lana das antigas vê aqui se eu tirar o cabo pra botar de novo vai ser um risco bom mas eu acho vamos ver assim galera porque ele tá voltando vai ser alguma oscilação aqui mas não teremos mais nenhum tipo de problema então vamos lá agora qual é o segundo caminho que você tem que aprender cara pelo amor de Deus vou até tirar o óculos aqui pelo amor de Deus pelo amor de Deus vocês tem que botar na cabeça vocês tem que aprender olha a história da habilidade que eu falei lá no começo por isso que eu falei aqui vocês tem que aprender coisas novas não adianta não adianta talvez isso só entre na mente de meia dúzia que está aqui a gente está agora aí com é com pelo número aqui umas 25 pessoas aí online eu não sei se esse número é ao mesmo tempo enfim tá é vocês tem que aprender cara não adianta não vai crescer se não aprender habilidades novas isso envolve conhecer rede social conhecer de internet conhecer de e-mail conhecer de atendimento tá por quê esse segundo caminho que eu vou falar agora é o caminho da construção do teu público porque geralmente ninguém ensina você que você pode construir seu público é Ingrid mas você pode fazer isso de uma forma pequena otimizada ninguém ensina pra você que você pode construir o teu público hoje em dia cara a internet está aí olha quantos canais do YouTube tem audiência né neguinho com um milhão de inscritos tem muita porcaria né mas um milhão oitocentos mil inscritos dois milhões de inscritos cara aquela pessoa tem o poder da audiência dela ela construiu ela construiu uma audiência que é dela ela vende o que ela quiser pra essa audiência quanto maior melhor né eu não tô falando pra você sair igual uma louca aí virando youtuber de porcaria não não é isso não não é isso mas cara a era do digital do vídeo tá aí é pra você também né hoje em dia não é mais só o William Bonner que fala na televisão não cara acabou acabou esse negócio hoje em dia você tem canais de jornal na internet pô profissionais então assim você tem que começar a criar a tua audiência isso não é coisa nova né isso não é coisa nova só que hoje a gente tem a internet como uma aliada tá então você tem que ter isso na tua cabeça hoje você tem a internet como uma aliada do teu negócio você tem um negócio e o que que você precisa pra começar a construir esse teu público galera galera do instagram vai encerrar agora tá eu vou fechar galera do youtube rapidinho eu vou fechar e vou abrir outra tá porque o instagram tem essa palhaçada né então ó fechei tô abrindo de novo vamos lá só um minutinho galera que eu abri aqui mais um ao vivo vamos lá não sei por que esse negócio não entendo isso instagram aí todo poderoso do youtube facebook pô limitando quantidade de horas do vídeo fala sério o youtube deixa a gente fazer aqui quatro horas vamos lá que eu vou deixar todo mundo entrar de novo aí dois minutinhos pra todo mundo entrar galera calma aí que a gente ainda não terminou tem assunto aqui pra caramba tenho dois dois brindes de dica que eu quero dar pra vocês no final e uma surpresa também pra aquelas pessoas que tem aproveitar que me pedem o tempo todo mas eu não vou falar agora só daqui a pouco é então vamos lá eu vou continuar falando eu não vou responder vocês aqui tá Ingrid Marilene a Ingrid tem tática pra aumentar seguidores cara tudo é trabalho tudo é trabalho tudo é relacionamento tudo tem a ver com a criação de conteúdo que eu tô falando tá então vamos lá como é que você começa a fazer a tua é criação de público de conteúdo como é que você começa a fazer isso na verdade como é que você começa a criar a tua audiência como é que você começa a criar o teu público criando conteúdo tá isso é um fato é outra coisa aceita coloca na tua cabeça eu repito sempre isso muitas não muitas e muitos né eu já tive alguns homens que reclamam comigo que eu só falo por mulheres mas cara é só uma questão de não se sinta ofendido por favor eu falei é uma questão pra você se você sempre o e a sempre o e a não eu falo mas não se sinta ofendido com isso tudo vale pra todo mundo aqui é não tô entendendo esse youtube hoje tá tá que tá é vamos lá então a Adri perguntou criação de conteúdo pra um público da qual não fazemos parte vamos lá que eu vou avançar nesse tema aí é isso galera do youtube vai segurando aí eu não sei o que o youtube tá querendo né como eu falei eu tô aqui com com uma internet tipo voadora apesar de ainda não ser a nova mas tem 60 mergers no cabo de rede não deveria estar acontecendo isso mas é vamos lá então o que você precisa pra cativar essa audiência pra cultivar essa audiência fazer o que eu faço né o que eu faço aqui com vocês eu crio conteúdo pra vocês eu crio coisas que vocês precisam que vocês gostam né eu quero fazer eu ver aqui se tá tendo algum problema com a internet deixa eu perguntar pra Raquel se tá dando algum problema lá pra ela bom pois é gente eu tô não sei tá travando não deveria não deveria tá uma raiva isso cara brincadeira mimos e fofori que bom eu quero realmente que você fique esperando porque eu quero dar uma aula aqui de verdade né eu quero dar uma aula então vamos lá vou tentar galera no youtube vou tentar continuar eu acho que não tem por que travar e outra coisa de repente se tiver muito ruim no youtube corre pro instagram tá tá show tem gente vindo pro instagram vem embora vem embora pro instagram não tem problema se passar aqui de uma hora de novo a gente fecha e abre outra live quem tiver achando ruim no youtube instagram corre pro instagram insta insta beleza eu acho que varia um pouco na internet de cada um também tá galera eu acho que vai variar um pouco aí então vamos lá pra você conquistar um público né trazer as pessoas você tem que criar conteúdo tá certo e o que que é criar conteúdo vamos pensar o seguinte você hoje é eu vou dar um exemplo aqui que eu até escuto bastante que é o da o cara quer montar o cara tem uma loja física ou quer montar é uma loja de vinhos por exemplo né o que que esse cara pode fazer pra ter um público com ele pra trazer um público pra perto dele pra trazer mais pessoas pra perto dele ele pode criar um canal de conteúdo pode ser um blog pode ser um youtube depende da habilidade que a pessoa tiver e aqui a gente volta de novo na questão da habilidade depende da habilidade que você já tem se você puder aproveitar uma habilidade que você já tem melhor você começa mais rápido e da habilidade que você quiser desenvolver também tá então o cara tem uma loja de vinhos e o que que ele faz ele cria um canal no youtube onde ele vai fazer como eu tô aqui com vocês ele vai sentar e ele vai falar sobre vinhos ele vai dar dicas de harmonização de vinho ele vai contar a história de alguns vinhos né ele vai mostrar que o vinho tal harmoniza bem com queijo tal e esse vinho se você quiser eu tenho aqui um cupom de desconto né na minha loja eu vendo esse vinho você pode vir até a minha loja entendeu começa a entender um pouco a questão do conteúdo porque que você tem que ter esse conteúdo e é assim antes que você imagine que esse conteúdo é o grande segredo pra você bombar seu negócio não pensa nisso não tá o conteúdo o trabalho de conteúdo de informação de ajudar o teu público é mais uma estratégia que você tem que usar pro teu negócio bombar pro teu negócio vender tá você vai usar várias estratégias é igual um polvo né você tem o negócio o tempo você vai ver que você tem vários braços trabalhando pro teu negócio tá então a gente não pensa já logo que ah meu Deus esse é o grande segredo que é o conteúdo vai ser bom pra caramba pra você que ainda não faz tá então por exemplo você hoje tem um negócio de lembrancinhas tá você tem aí o teu negócio de lembranças é decoração de festa personalizados no geral né envolvendo sublimação enfim você pode ter um canal de conteúdo que pode ser com o mesmo nome da tua empresa de lembrancinhas ou não você pode ter os seus canais do teu negócio ah vou usar o exemplo aqui da Mimos e Foforices então você tem lá Mimos e Foforices Instagram beleza mas você pode criar um outro Instagram ou uma fanpage ou um blog ou um YouTube tipo é decorando com glamour sei lá vou tentar aqui decorando com luxo e nesse canal você vai massacrar de dicas de decoração é né decoração de festa tipos de produto como é que você harmoniza uma mesa de aniversário como é que você enfim você vai ter que começar a bolar essas dicas esse esse conteúdo que vai fazer o que vai atrair pessoas que gostem daquilo que você é daquilo que você tá produzindo e aí você tem pra quem oferecer os seus produtos o tempo todo tá essa estratégia ela tem que funcionar amarrada com alguma forma de contato é uma forma você vai ter a tua rede social né com direct com mensagem no messenger hoje o whatsapp cara o whatsapp né o teu número do whatsapp tem que estar em tudo que você fizer teus adesivos teus produtos cada lembrança tua tem que ter o número do whatsapp muita gente não faz isso cara não deixa de fazer isso cada lembrança que você faz tem que ter no cantinho na arte digital lá você coloca né você coloca é uma eu tenho uma aula se eu não me engano na academia do photoshop só mostrando isso porque muita gente não faz cara né muita gente não faz você pegar ali na arte arredondar o nome botar o nome na cor da arte no cantinho de forma que apareça mas que não estrague né não é pra pegar aquele adesivo branco com o número de telefone e colar lá no produto eu não sei se eu tenho nenhuma aqui acho que não essas aqui que a gente fez eu não tenho não tenho o nome mas é cara é coisa simples você colocar ali o nome no cantinho né então eu tenho uma aula específica cara tão importante que as pessoas não fazem então o teu produto tua comunicação né produto o conteúdo que você vai criar né a forma agora eu vou entrar na pergunta que eu não me lembro mais quem foi acho que foi a Mimos e Fofuriço né pra atrair o público lá e tal é pensa o seguinte você tá querendo atrair alguém né você tá querendo atrair no mundo né vou pegar aqui vou fazer um um desenho que eu fiz numa outra aula aqui vou fazer aqui então vou fazer aqui a Varas ó vamos lá aqui é o mundo tá aqui é o mundo que a gente tá vamos lá vamos levar desse jeito então você você aí com teu negócio tá deixa eu ver esse lado aqui acho que é melhor você aí com teu negócio essa bolinha aqui tá essa bola preta aqui ó esse aqui é o mundo que você é pode atingir vamos pensar desse tamanho aqui essas pintinhas são pessoas pessoas espalhadas aí pelo mundo pela internet cidade né estão por aí você começa a falar alguma coisa aqui tá pensa que você tá na é você tá numa praça e essas pessoas estão ali passando 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 você tá aqui você começa você tá aqui muito bem vestida né uma roupa chique alinhada né arrumada você tá ali num estilo você tá ali num estilo tá e aí você começa a falar com desenvoltura com né não porque é eu tenho aqui produtos né de alta qualidade olha aqui você tá mostrando aquelas lembranças de luxo porra toda bem acabada com valores né sei lá 10 12 15 reais uma lembrancinha e você tá mostrando o que vai acontecer em algum momento essa pessoa aqui ela vai ver aquilo que você tá fazendo e opa o que é isso aqui deixa eu ver isso me interessa e você tá lá continua o teu trabalho daqui a pouco essa outra pessoa aqui ó tava passando ela opa o que você tá falando aí isso me interessa eu gosto disso aí isso aí tem a ver comigo é disso que eu gosto é de gente assim vestida né de produto assim bem acabado bonito caro que eu gosto e aí a outra pessoa daqui a pouco aqui também opa os outros não não essa mulher tá aí falando esse negócio caro esse produto não não o negócio é preço o pessoal tá indo embora mas essa pessoa gostou essa pessoa gostou essa pessoa gostou e ela te foi lá te dar atenção tá então é mais isso aqui é pra representar que a forma como você falar a forma como você se apresentar a forma aquilo que você mostra nas suas redes vai atrair as pessoas então eu tenho uma história vou contar uma história que eu escutei esses dias né vou contar uma história que tem um pouco a ver com essa questão aí do luxo de coisa cara né a história é a seguinte o cara montou um bar um bar né só que um bar um bar de alto padrão né então o cara montou um bar de alto padrão aonde ele né a ideia dele os produtos dele eram whiskeys por 12 anos sei lá não conheço de whiskeys 18 anos enfim só produto high ticket né produtos de de valor alto produtos caros ambiente sofisticado pô o bar top bar pra pra ter aquelas pessoas e aí o que que o cara fez né o cara foi e botou três mesas de sinuca enormes no bar e o bar ficava em frente a uma universidade né então é pensa pensa o que que aconteceu quem ele atraiu pro negócio dele os estudantes sem dinheiro só com aquele troquinho pra tomar uma cerveja e ficar jogando sinuca a noite toda você acha que ele quebrou ou bombou com o bar dele de alto nível né pois é ele tá botando aqui que dessas três tem outras medianas tem pessoa ali que vai gostar mas talvez vai comprar né e tal ela vai esperar uma ocasião mais legal então a forma como você mostra e a história da porta mágica que eu comento pois é quebrou o cara o cara fez o que? ele atraiu o público errado ele atraiu o público errado com a comunicação que ele fez né na hora que ele botou mesa de sinuca e pronto quebrou o negócio então talvez se ele tivesse colocado mesa de pôquer né e aí né com valores pra jogar e tal seria diferente então a gente tem que pensar nisso é eu não tô esquecendo nada da minha aula não exatamente isso tudo que você é passar pra fora e é aquela história da porta mágica né é aquela história do bastidor né pensa lá no palco de teatro atrás das cortinas a coisa pode ser horrorosa pode ser uma zona pode ser feia pode ser o que for mas passou da cortina pra frente cara tem que ser lindo maravilhoso bem apresentado né se não o que que acontece por que que eu sou eu fico revoltado e eu não gosto quando me falam que estão tentando vender em grupo de facebook que pessoas me falem aqui que pessoas vocês acham que estão querendo comprar alguma coisa em grupo de facebook fala aí é gente que tá dando importância pra qualidade que é um produto bonito ou é peixe em cheiro peixe em cheiro né fazendo leilão né então por que que você não tem que estar lá você não tem que estar lá aquele ambiente não é aquele ambiente não é não é o círculo que você tem que estar né tem que pensar primeiro que o mundo é gigante o mundo é cara o mundo é imenso cara tua cidade é imensa né para um dia assim olha olha pra cidade de cima de algum lugar que você puder sei lá cara olha olha quanta gente olha quanta gente quanta casa cada casinha tem cinco pessoas cara é muita gente não fica se limitando não você pode até conseguir cliente bom estou dizendo que é mas você vai ter que peneirar muito é um trabalho muito custoso entendeu é muito custoso é não vale a pena você ficar lá ficar nesse tipo de vale a pena sim você criar um grupo para você um grupo de conteúdo né ah um grupo dicas de decoração pô as pessoas que querem dicas de decoração vão entrar ali mas o grupo é teu o grupo é teu tá aliás fica de dica aqui quer começar cria um grupo cria um grupo fechado começa a convidar as pessoas e vai dando dicas de decoração dicas de decoração a Mimos Fofuris quer atingir um público de padrão você tem que pesquisar como é que esse público se comporta né você tem que fazer uma pesquisa quais são os interesses desse público né e aí você tem que começar a produzir um conteúdo que agregue algo para esse público né então você tem que entender que tipo de festas esse público faz as festas né o luxo que é feito você tem que entender tudo isso o que que essas pessoas estão fazendo quem elas estão seguindo nesse nesse como é que você faz nesse nessa linha aí né o que que elas seguem outros profissionais parcerias também o Igor está falando aí excelente também parceria com casa de festa né parceria com casa de festa então a Lana botou aqui que não está conseguindo atrair as pessoas do nível certo mesmo nos anúncios tem que ver como é que você está fazendo esse anúncio Lana porque para fazer um anúncio você pode selecionar muita coisa né e aí por isso que eu estou dizendo que é importante você entender primeiro esse tipo de pessoa a pessoa de alto padrão que rede que ela está mais no Instagram está mais no Facebook né o que que essas pessoas acompanham essas pessoas gostam de champanhe bebidas caras de como é que se fala é como é que se mostrar né como é que é ostentação né carros caros viagens caras luxos né joias então você tem que encontrar esses lugares para você começar a fazer os seus anúncios dentro desses nichos né num Facebook por exemplo você pode fazer você seleciona né ali nichos para que interesses você quer mostrar aquele anúncio só que o teu anúncio tem que estar naquele nível né o anúncio que você vai fazer a foto do teu anúncio o jeito de escrever tem que estar de acordo com aquele nível da da pessoa que você quer atingir um barulho meio estranho aqui né Rio de Janeiro é então não adianta você pegar uma lembrancinha uma foto que você tirou na cozinha botar no anúncio e tentar atingir esse público não vai funcionar né não vai atrair ninguém vai ligar para esse parece bom acho que se não for tiro está muito igual né Rio de Janeiro é fogo eu acho que parece fogo mas então essa questão é uma questão é uma questão a ser estudada tá você tem que se preocupar com essa questão você tem que atrair o público com a tua mensagem você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo tem muita gente por exemplo que às vezes fica postando passo a passo se você postar passo a passo de lembrancinha de produtos de artesanato que público que você vai atrair artesãs artesãos pessoas que gostam de fazer você não vai atrair quem gosta de comprar então você tem que pensar em assuntos complementares tá que vão levar levar informação para essas pessoas então por exemplo eu aqui com vocês é eu não preciso falar só de vender né lembrancinhas com a internet como é que você melhora suas vendas são assuntos que te ajudam né são conteúdos que pra mim vão atrair cada vez mais pessoas como vocês que estão aqui hoje porque é o interesse de vocês né mas eu posso falar também como ter uma vida melhor como lutar por uma vida melhor né como é que você melhora seu dia a dia sei lá eu posso pô eu tenho um público feminino né eu posso falar dar dicas de sei lá produtos de beleza vocês não vão ter interesse vão por quê eu conheço meu público posso dar dicas sobre sei lá coisas legais pra fazer com os filhos no fim de semana por que não não vai te interessar vai te interessar eu tô mantendo você comigo aqui tô né numa hora que eu criar um curso novo né ou que eu fizer um curso aí como eu vou falar aqui mais pro finalzinho porque tem muita gente me perguntando eu vou falar agora não tem uma uma surpresa pra quem quiser oportunidade eu vou abrir hoje aqui da academia do photoshop mas vou falar só daqui a pouco mais um pouquinho que eu quero terminar esse assunto com vocês então pra gente fechar essa questão conteúdo é importante se vocês quiserem muitos corações aqui no instagram e likes no youtube acho que a gente tem que tá com mais gente aqui no instagram a próxima live eu falo só sobre conteúdo eu trago dicas faço um mapa de conteúdos posso trazer pra vocês quem quer aí semana que vem como criar conteúdos que vendem né forma de ajuda de falar né mas como criar conteúdos que vão agregar valor teu trabalho que vão atrair pessoas que vão fazer com que você se mantenha que você mantenha um público com você que é isso que a Globo faz que os canais de televisão fazem criam conteúdo o tempo todo o tempo todo o tempo todo pra manter você ali pra quê pra eles venderem anúncio basicamente de propaganda né porque quanto mais gente vendo a novela das nove e abre aquela propaganda da natura mais a Globo cobra da natura pra aparecer naquele horário só que o que que a Globo fez pra aquela audiência ser tão grande criou um conteúdo porcaria muitas vezes criou um conteúdo em formato de novela e em formato do quê aquilo que o ser humano mais gosta história acompanhar a história e ficar preso na história então é isso e aí você tem ali as vezes produtos no meio da novela né nem toca no nome do produto mas só pega ali ah amiga toma aqui esse perfume e aí dá aquele close na câmera o perfume aqui boticário avon sei lá qualquer porcaria só de aparecer na telinha já foi tá ali 500 mil reais até a Globo leva entendeu então é isso que você tem que começar a entender que hoje você pode fazer isso você pode criar ali o teu público a tua bolha pra trazer cada vez mais gente pra perto de você que que os influenciadores são né quando eu falo influenciadores eu falo gente útil tem muita gente porcaria mas acaba que a pessoa também atrai né então o que que os influenciadores fazem hoje isso os caras descobrem que determinado tipo de coisa atrai muita gente geralmente muita bobeira né tem muita gente séria mas geralmente muita bobeira atrai muita gente e muitas vezes num conteúdo dele ali ele tá promovendo alguém ele tá promovendo alguma coisa né então tá tá ganhando pra fazer um post de um produto só porque ele atinge 5 milhões de pessoas né então se você hoje tem um canal aqui que eu atinjo 5 milhões de pessoas no Instagram pô você acha que um sei lá uma marca de cosmético eu tô aqui hoje com vocês né ah tô aqui com 5 mil mulheres me assistindo nós estamos falando de várias coisas de trabalho personalizado enfim mas eu tô com 5 mil mulheres aqui online comigo pô qualquer empresa de cosmético feminino vai ter interesse que eu de repente fale de alguma coisa vai né pra eu mostrar pra eu entendeu então essa é a importância de você ter uma audiência é assim cara todo negócio funciona assim ó há séculos todo negócio depende de público né isso é básico né de audiência tá bom vamos lá essa é importante vou deixar então pra próxima live tá semana que vem pra vender como é que você pensa a fazer conteúdo que tipo de conteúdo como é que você cria aonde você cria quarta que vem tá agora eu vou falar da segunda parte personalização é isso aí é pra mim né e eu vejo que funciona muito assim é a personalização cara a criação da arte né isso eu já escutei de muita gente não é porque eu acho só não a criação da arte cara define quase tudo na venda claro que essa questão do conteúdo de você ter o público é o primeiro passo mas quando você pega e joga essa pessoa porque você vai ter um poder entre aspas né você tem um poder de comunicação com essa audiência e o que você vai fazer com essa audiência você vai direcionar ela pros teus produtos se a pessoa chega lá e vê um produto feio que não tem né harmonia que não tem cor que não tem combinação tudo estranho imagem distorcida imagem sem resolução imagem embaçada né cara a pessoa bate e volta o público que você tem tanto trabalho pra manter vai bater e vai voltar então a qualidade tá olha a tua arte qualidade tá resolução né utilização das cores né então você tem que ter qualidade tem que ter você tem que ter de novo a habilidade habilidade no meu caso que ensino e que sou usuário do photoshop você tem que ter a habilidade do photoshop tem gente que gosta do corel eu gosto do photoshop nunca me dei bem com o corel o photoshop pra mim ele é mais versátil em termos de efeito de montagem de recorte de detalhes né então pra mim é o photoshop então você tem que ter a criação a tua arte não pode ser distorcida tua imagem não pode ser de baixa resolução né você tem que saber criar os tamanhos certos casar os tamanhos do fundo que você pesquisa na internet às vezes com o tamanho da arte que você tá criando então tudo isso vai harmonizar a arte com o produto que você tá fazendo e não só isso pra você atrair né por exemplo no instagram na tua fanpage pra você criar um anúncio você tem que criar uma arte legal né você tem que criar aquela arte que vai se comunicar com o público que você quer atrair né e tem que ser uma arte legal conectada com o produto que você quer vender né tem que ser uma arte que chame a atenção a grande disputa hoje sempre foi né sempre foi a grande disputa sempre foi chamar atenção tanto que você vê que ah em partida de futebol lá no gramado você vê ali cara coca-cola né coca-cola precisaria fazer mais propaganda não mas ela tá lá cara não sai porque ela tem que chamar atenção sempre sempre renovar o público né crianças adolescentes ela tem que renovar renovar tem que atrair sempre todo ano ela tem que ter uma campanha nova porque todo ano os seres humanos mudam de faixa etária mudam de grupo né então ela tem que ir louvando aquele público trazendo aquele público que acaba que a gente vai atrás da faca-cola a vida inteira né felizmente é então arte de arte digital é é fundamental aquela questão da habilidade que eu falei que muita gente faz e muito no início eu até entendo mas é ficar pesquisando e copiando arte de internet pedindo modelo pedindo molde cara não você pode fazer isso por um curto período de tempo mas se você quer ter um negócio eu tenho pessoas aqui que são alunas minhas podem dar depoimento se você quer ter o negócio né ter a tua personalidade no negócio se você quer colocar e desenvolver a tua habilidade senão você vai travar você não ter o diferencial né a tua botar a tua cara naquela arte você não vai se diferenciar dos outros porque hoje tem muita coisa na internet grátis você pega aí alguns arquivos é enfim você consegue pegar mas não é eu não recomendo fazer isso nós nunca fizemos a gente aprendeu a Raquel mesmo quando a gente começou a Mais Mimos lá em 2008 2009 ela não tinha ideia do que era o Photoshop ela nunca tinha mexido nisso ela não sabia nem o que que era isso e eu já sabia já fazia algumas coisas de site criação de site banner essas coisas eu já sabia mexer então eu comecei a criar só que a gente começou a ter muito trabalho muito pedido e eu sozinho não dava pra criar imprimir recortar né vocês sabem todo o processo eu sozinho não conseguia mais tive que ensinar ela a usar o Photoshop e cara sei lá em duas semanas ela já tava voando hoje ela faz isso aqui tudo sozinha eu nem me meto né ela ela cria sozinha as montagens faz tudo né e aqui você né aquilo que eu falei antes você define o que que você quer personalizar você escolhe que tamanho e é muito simples você pega uma régua tira a medida né tira a medida com a régua se for um objeto redondo você pega a fita métrica de roupa faz a medida em volta né uma dica que eu dou é quando você tiver um produto circular e você problema às vezes de ficar descolando né depende do papel não um produto grande como esse que você vai gastar mais mas se for um produto menorzinho faz o rótulo dar a volta toda e no final ele colar um pouquinho em cima da outra ponta do adesivo entendeu termina ele colando em cima não termina antes não porque aí quando ele cola em cima ele gruda pra valer e aí não solta de jeito nenhum tá então se for um frasquinho você vai fazer um rótulo você faz um rótulo mais bem acabado e faz ele terminar colando em cima né igual o rótulo de shampoo que a gente vê por quê? porque ele não vai descolar mais não vai ter o problema de soltar é então vamos lá a questão de você copiar arte né usar trabalho pronto nem você se sente realizada ou realizado né 100% nem você se sente porque você fica naquela de que você queria não é a tua cara né não é a tua a tua vontade né não é aquilo que você tá criando então eu acho que é importante é deixa eu não esquecer de nada aqui que eu tenho duas dicas pra deixar pra vocês agora quero deixar duas dicas bem legais é o que vocês estão achando aí vamos lá instagram da coração youtube fala aí show porcaria fala aí como é que tá a aula eu quero saber cara vocês são meu termômetro vocês tem que me dizer como é que estão as coisas aí eu eu já falei pra Cacilda cara pra Cacilda reparei essa aula acho que eu passei aqui por grande parte das coisas que eu queria e agora eu tenho duas dicas bem legais que vai ajudar vocês aí sim vai ajudar numa pressa numa correria tá mas antes dessas dicas eu quero agora abrir uma oportunidade que eu abro em toda live né semana passada eu abri a oportunidade dos dois cursos né porque eu tenho que dar alguma coisa as pessoas estão sempre me chamando no whatsapp ah uma promoção dos cursos e tal e a forma que eu quero usar é valorizar vocês que estão aqui uma hora e meia né uma hora e meia é vocês estão aqui e eu quero eu tô pensando aqui eu já tinha uma ideia do que eu ia fazer mas eu quero tô pensando aqui num algo melhor antes de eu dar as duas dicas pra vocês aí são dicas legaisinhas simples mas legal vai ajudar é deixa eu pensar aqui cara só respondendo também rápido ô Denis cara se você consegue fazer as vendas nos grupos você tem que avaliar o tempo que você gasta fazendo isso mas se você consegue cara tenta otimizar ao máximo automatizar melhorar isso e cara não desperdiço a sua fonte de vendas só que não é legal você viver disso tá então deixa eu pensar aqui é então primeiro eu vou falar eu vou resumir aqui o o eu tenho vontade de fazer cara eu vou fazer essa parada agora e dance não tem problema não eu tenho hoje quatro cursos rodando né quatro cursos que você pode fazer comigo o primeiro que eu falei pra você é um curso introdutório é uma hora de aula onde eu falo sobre é muito só que mais explicado um pouco com mais detalhe é futuro do teu negócio dinheiro como é que você vai trabalhar é os caminhos né que você tem que abrir armadilhas que você tem que editar esse curso quarenta e sete reais tá o outro curso é o curso Elo 7 Expert só que ele tá sendo reformulado tá ele tá virando ele vai virar um outro curso maior melhor renovado porque o Elo 7 tem muita atualização e ele também hoje tá quarenta e sete reais ele vai ficar mais caro assim que eu lançar essa renovação então são dois cursos quarenta e sete reais já dá cem reais né academia do Photoshop esse é o meu grande produto que eu tenho é o meu grande curso são vinte e nove aulas é um curso de personalização você vai você aprende tudo com Photoshop criar sabe aquela história de não dar o peixe ensinar a pescar eu ensino desse jeito eu não gosto de ficar dando as coisas na mão pronta né então os meus cursos são pra desenvolver habilidade em você porque depois você vai sozinho você traça o teu caminho sozinho você vai ter um mundo de possibilidades na tua frente pra criar cara é assim eu tenho alunas aqui tenho alunas aí é vai é Duarte vai valer sim tá quem já é aluna não tem problema não se preocupa vai ser migrada pro curso novo que aliás vai ficar bem legal o nome vai mudar vai ser bem legal mas ele vai ser mais caro né se eu não me engano a gente tá planejando aqui pra 97 reais hoje tá 47 mas calma aí ninguém faz nada ainda não então o primeiro 47 o elo 7 tá 47 o academia do Photoshop que é o meu grande curso 29 aulas tá e 11 aulas de bônus que tem lá dentro tem uma área bônus que tem 11 aulas diferentes aula com preço aula com estratégia de venda pra você trabalhar com com adesivos personalizados dando frete grátis e dando desconto é aula de produtos de recorte né caixinha milk é sei lá eu nem me lembro o nome de tanto produto aula de criação de mock-up né que são aquelas imagens que você cria digitalmente e aí você pode criar várias imagens né uma almofada com a estampa você bota lá a estampa com o Photoshop e você replica várias estampas várias imagens então isso é um mock-up né onde você pode criar imagens digitais é muita coisa que tem academia do Photoshop são 29 aulas mais 11 aulas bônus totalmente pra você ter a habilidade total de criar tá você não vai aprender a fazer um dois ou três produtos não você vai aprender a criar os seus produtos qualquer um ah quero personalizar esse potinho você vai ter o conhecimento pra criar uma arte quadrada uma arte redonda oval do jeito que você quiser ah quero personalizar esse controle você vai olhar pra ele pô aqui que eu vou fazer o adesivo é aqui beleza tamanho já sei resolução qual imagem que eu vou usar como é que eu crio um padrão de fundo você vai ter essa habilidade aquilo que eu falei no início teu cérebro vai trabalhar pra você você vai ter a habilidade de criar então esse é o objetivo da academia do photoshop é o meu grande curso que eu tenho hoje tá 297 reais então aí a gente já tem elo 7 com meu negócio de lembrancinhas 100 reais academia do photoshop 297 397 reais vou até anotar pra não esquecer porque é uma hora que a gente não consegue fazer conta e o último curso é o silhuete profissional é um curso de silhuete estúdio silhuete estúdio registro aqueles problemas chatos que a gente tem com a silhuete e enfim né pra você também ganhar habilidade trabalhar com a silhuete saber entender a máquina saber todas as funções do silhuete estúdio que é o programa que controla a máquina então é um curso também completo de silhuete esse hoje ele tá 147 reais 147 reais então ó eu teria hoje 397 mais 147 reais não sei essa conta de cabeça sou engenheiro mas não sei não adianta deixa eu ver aqui ó 397 mais 147 544 reais todos os cursos então vou supor que hoje você quisesse caramba eu tenho que fazer tudo 544 reais e grande detalhe grande detalhe que você é difícil ver por aí os meus cursos são todos fitaliços tá não tem essa história de um ano vai acabar vai não vitalício as coisas novas você já ganha aí tem mais um detalhe já na aula de criação de artes cada para você só editar o que significa isso ah Fabiano você falou que editar não é legal que não sei o que não é que editar não é legal lá eu te entrego o arquivo em photoshop psd você vai abrir esse arquivo você pode mudar tudo só que já tá mais fácil a organização a diagramação do nome da frase do nome do teu negócio do fundo já tá tudo pronto você vai só editar botar do seu jeito no seu gosto e vai poder já trabalhar mais rápido né você vai poder trabalhar logo por quê? são 190 artes todas em photoshop que você pode editar você vai abrir eu vou falar pra você anotar aí vou colocar no youtube tá o link vou colocar aqui no youtube aqui ó no youtube já tá lá o link se você se inscrever alô 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 falou que o youtube travou vamos ver marilene marilene alô e vou colocar o link aqui no instagram também tá se você fizer a sua inscrição até meia noite só na academia do photoshop não precisa fazer nos outros tá academia do photoshop 297 reais não vai fazer 544 que seria o valor de todos os cursos tá então quem tá esperando que queria se inscrever né tem gente que me pede vem no no whatsapp ah uma promoção é isso que eu faço aqui por quê? porque até agora é a guerreira guerreiro tá aí querendo evoluir então eu vou dar essa chance eu vou dar essa oportunidade não vou fazer isso em toda a live não vou fazer isso em toda a live acho que o youtube deu uma travada aí pessoal eu abri aqui é a oportunidade de fazer eu tô colocando aqui no instagram o endereço ó é muito fácil de acessar então aí ó bit.ly bit.ly barra artes incríveis só isso escreve aí no teu navegador anota né a Gutiely tá falando aqui ó Gutiely é pra aproveitar ou não é? tá falando aqui curso ótimo corra de quebra Gutiely das antigas aluna então eu só quero ter certeza que o máximo de pessoas está ouvindo essa oportunidade porque nós estamos aqui ó a uma hora e quarenta e cinco cara uma hora e quarenta e cinco tá você vai entrar nessa página tá aí eu vou botar no youtube aqui de novo bit.ly ó aptps bit.ly bit.ly barra artes incríveis você quer fazer artes incríveis? faz a tua matrícula agora lá ó tá no youtube o link clica nesse link não precisa olhar nada da página tá você tem trinta dias de garantia trinta dias trinta dias cara clica aí vai lá no botão do curso da página dessa página que não é um botão pra você comprar o curso comprando academia agora eu sei que são vocês que estão comprando agora até meia noite não vou passar disso tira o teu boleto né pra amanhã se você quiser pagar em boleto por que? eu tô dando meus quatro cursos cara que são juntos aí 550 reais por 297 12 de 29 se você quiser parcelar 12 de 29 cara na boa você vai comer uma pizza por mês você gasta mais de 29 eu duvido você come uma pizza decente né você vai no shopping sempre né vai no shopping aí você gasta trinta reais de bobeira eu falo sempre isso porque a gente faz a gente tem que abrir o olho né a gente faz então é eu tô aqui ó quem se inscrever eu já vou dar as boas-vindas agora aqui ainda vou fazer mais processar aqui vou fazer mais as três primeiras os três primeiros que se inscreverem agora agora tem que clicar aí no link e lá agora eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui vai ganhar uma consultoria comigo de uma hora no Skype no WhatsApp eu vou sentar com você num vídeo chamado numa chamada de vídeo a gente vai marcar o dia eu vou sentar contigo e a gente vai eu vou te ajudar desenhar o que você precisar pro teu negócio vou fazer eu quero mostrar teu nome aqui agora a Gabi aqui a Gabi eu vou eu quero mostrar aqui ó quero que você faça a inscrição agora se alguém tiver dificuldade me avisa eu vou fazer melhor tá não vou botar esse link aí não vou botar o link final logo hit.ly.acadcheckout no YouTube peraí que não entrou acadcheckout vou colocar aqui no Instagram também gente vocês vão perder a oportunidade quem tá esperando a oportunidade já falei vai lá tira o boleto tira o boleto se inscreve logo cara os quatro cursos juntos 550 você tá aqui comigo há uma hora e cinquenta então eu estou fazendo todos eles só pelo valor da academia do Photoshop 297 12 de 29 se você parcelar são 12 de 29 tá Eveline já é aluna então Eveline entregou meu segredo Eveline o vendi é o novo curso que vai transformar o Elo 7 em outra coisa tá vendo como a prova aqui ó Eveline minha aluna tá lá dentro da plataforma por isso que ela viu o nome do curso novo me dedurou me dedurou aqui agora então o vendi vai ser aquele curso que eu quero receber a mensagem de vocês uhul vendi Fabiano é isso aí eu quero receber essa mensagem por isso o nome do curso então o Instagram galera quem tá esperando qual é a tua dúvida qual é o problema pra você se matricular agora é vamos lá bit ponto ali barra a cad e ch e óbvio né então fica tranquilo que quando chegar a hora de eu lançar o vendi você vai receber esse comunicado primeiro e vai ter uma condição melhor primeiro tá então vamos lá gente ninguém vai entrar hoje vai todo mundo perder vai todo mundo perder quatro cursos de 550 por 297 12 de 29 garantia de 30 dias se você ver que não tá servindo pra você você me manda um e-mail e eu cancelo tua compra eu sei que o curso é bom ele vai resolver muita coisa pro teu negócio quem quer personalizar tá aí engasgada tá travada sabe não sabe o que faz só copia cara vai te desbloquear vai desbloquear tua criatividade vai desbloquear teu trabalho vai fazer você criar coisas assim sabe artes sem problema de resolução sem né imagens ruins né nada disso então vamos lá a gente tem aí mais 5 minutos na nossa live e depois uma hora uma hora quem precisar me chamar aqui no Instagram pra tirar alguma dúvida me chama mas tirem a dúvida agora pergunta aqui que eu ajudo mais gente eu ajudo mais gente eu não vou fazer isso de novo é provavelmente é provavelmente não vai virar o mês de agosto tô reformulando cara renovando aí vai o 7 então vai ter mais vai ter aumento não vai ter jeito eu não consigo mais eu tô com esses valores aí há mais de 2 anos ah não acredito cara ninguém vai garantir essa parada ninguém ninguém vocês vão realmente fazer isso ah porque é coisa que eu resolvo aqui cara resolvo aqui eu vim fazendo a aula e na semana passada eu fiz o Elo 7 com o o Elo 7 com com o meu nosso lembrancinhas né aluna já vai é quando eu né tiver lançamento dos cursos novos são as primeiras pessoas a receber o a condição diferente que eu faço pra quem já é minha aluna meu aluno cara então é pois é estamos aí com a Sônia não é você Sônia? papel de presente ateliê de festas conheço teu nome amigo cara 2,97 você parcela no cartão na hora 12,29 cara 12,29 vale Sônia top do topo de bolo parada maneira teu trabalho é muito legal eu gosto gostei pra caramba de vezes e Sônia você fez consultoria comigo fala aí o que que valeu quanto fala pra mim quanto você acha que vale em reais aquela consultoria sei lá pensa aí quanto você acha que vale eu tô dando pros três primeiros aí as três primeiras se matricular agora eu quero receber aqui o aviso da matrícula você pode mudar o teu nome de usuário pode mudar Sônia Lira ó reflexo pra vocês ó Instagram vai encerrar vai encerrar 20 segundos 20 segundos e ninguém vai aproveitar a promoção 5 mil né que a gente fez como grátis eu vou abrir de novo a live a gente merece mais uns minutinhos aqui quero saber quem tem dúvida né quem tem dúvida vamos ver aqui ó quem quem tem dúvida sobre a promoção que eu tô fazendo agora sobre o curso sobre a academia do photoshop sobre o silhuete quem tem dúvida por que que você ainda não tá é por que que você ainda não fez a tua inscrição agora tem que ser agora é só até meia noite eu vou ficar aqui mais 5 minutos pra tirar dúvida não vai ter não vai ter mais essa daqui cara de 544 por 297 todos os cursos com as atualizações que eu tô fazendo já que eu já tô fazendo então infelizmente igual o Silvio Santos vai encerrar vai terminar falamos pra caramba hoje essa live vai estar disponível aí no no youtube né muito conteúdo uma hora e meia vocês que estão aí até agora uma hora e meia e é pronto dúvida 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 quem tem dúvida bye bye né vamos ver quando vai ser a próxima vamos ver se vai ter próxima aula que vem aula que vem é conteúdo conteúdo pra ajudar a vender conteúdo vou falar sobre isso vou trazer aqui um plano vou montar um material pra download também tá vou montar um material pra download de como você cria né como é que você começa a entrar nesse mundo da criação de conteúdo nossa totalmente sem voz da criação de conteúdo pra 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 você vender mais seu personalizado seu lembrancinho seu artesanato né então quarta que vem eu vou falar sobre isso vocês pediram aí acharam interessante vamos fazer isso tá e uma hora e cinquenta e oito de live eu vou fechar duas horas mais um minuto de novo meus quatro cursos somam quinhentos e cinquenta reais se você se inscrever agora no link duzentos e noventa e sete doze de vinte e nove duzentos e noventa e sete os quatro cursos saem por menos de cem reais cada um e é promoção aqui por isso que eu tô aqui esperando promoção aqui agora pra quem tá aqui comigo né assistiu essa aula toda aí duas horas de aula eu vou esperar e fechar aqui eu vou vou postar um story vou postar um story vou botar o link lá no story e pra gente ver vamos ver se se tem alguém aqui que tenha feito a inscrição quem está aí online ainda por que não fez a sua matrícula cara vamos lá vamos dar uma olhada aqui duas horas duas horas duas horas online cara duas horas aqui e vou só conferir na plataforma se ninguém tirou nem o boleto tá dando mole né depois amanhã eu vou ficar recebendo um monte de whatsapp me pedindo pelo amor de Deus eu sei que isso vai acontecer tira o boleto cara entra lá e tira o boleto garante né olha 24 eu tenho aqui a Daniela de Oliveira e fora que eu falei os três primeiros que se inscreverem agora vão ganhar uma consultoria comigo de uma hora por skype por whatsapp vídeo a gente vai sentar durante uma hora e vamos alinhar o teu negócio vou te dar as dicas vou te ajudar no que for preciso tá mas você tem que fazer a tua matrícula agora garantir tua promoção e as três primeiras ganham essa consultoria gratuita que a Sônia mesmo acabou de falar aí que né costuma-se cobrar 5 mil reais com a consultoria e vou te dar de graça mas é isso vamos lá vou fechar aqui já que ninguém aproveitou pelo menos aproveitamos a aula né foram quase duas horas de aula eu vou deixar o vídeo vai sair no canal do youtube tá você acessa lá o canal qualquer coisa o vídeo daqui dessa aula vai sair daqui a pouco o youtube processa o vídeo vai estar lá e eu vou colocar na descrição o link pra se inscrever no curso até meia noite vai estar lá depois da meia noite eu vou tirar o link e aí vai ficar só a aula beleza foi isso tá bom tem uma hora pra você pensar aí muito obrigado papiro encantado eu sei que você está lá no nosso grupo do zap não consigo gravar o nome de todo mundo é muita coisa mas que bom que bom semana que vem a gente tem mais tá bom então é isso de novo canal do youtube o link vai estar lá no na descrição do vídeo tá bom gente até quarta que vem até essa semana que vai até lá de quarta a quarta né estamos aí vocês tem meus contatos e é isso acompanha o projeto tá bom boa noite boa noite e até semana que vem tchau tchau